Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de parabéns, é o quarto vídeo que eu gravo hoje. Resolvi tirar aí um tempinho pra gravar, pra não ficar... Tendo que gravar em cima da hora, os vídeos e tudo. Resolvi tirar esse tempinho pra gravar pra vocês. E hoje eu vou falar sobre a dieta que eu fiz, que eu perdi 8 quilos em dois meses. E eu ainda quero perder mais 1 quilo, mas pra mim já tá muito bom, né? Já perdi bastante. Eu tenho 1,65 e eu tô com 63 quilos, então pra mim já tá bom, mas eu quero perder mais 1. Gente, antes desse vídeo, eu já gravei o vídeo falando sobre o chá seca barriga, né? Que eu tô tomando e que foi muito bom, me ajudou muito nessa dieta. Então, se você não conhece aqui o meu canal, não é inscrito ainda, se inscreve, né? E vai assistir esse outro vídeo que eu vou deixar o link por aqui. Então, gente, vamos lá. Muita gente já sabe qual que é a dieta que eu tava fazendo, tem vários vídeos aqui no canal. Vou bater um papo com vocês. Me perdoe se esse vídeo ficar longo, mas eu quero explicar bem detalhado pra vocês sobre a dieta do cã, que é a dieta que eu tô fazendo. Eu comecei no dia 28 de março, abril, maio. É, dia 28 de março. Dia 28 de maio agora fez dois meses que eu tô na dieta. Começou eu e meu esposo. A gente resolveu fazer essa dieta porque a gente tava acima do peso, ele tava com colesterol alto. Eu não tava com nenhum problema, assim, de colesterol, nada disso, mas eu queria perder peso, porque depois da gestação da Alice eu cheguei até a emagrecer bastante, mas depois eu enfiei o pé na jaca mesmo e comecei a engordar. E eu fui dos 66 quilos pra 71, 72, assim, né? Pra engordar é muito fácil, né? Então, gente, a gente resolveu começar a fazer essa dieta do cã. Eu pesquisei mais ou menos um mês antes e eu aconselho a você que tá querendo fazer a dieta do cã a pesquisar, a ver se é isso mesmo que você quer. É uma dieta bem radical. É uma dieta, assim, no começo é bem difícil, mas não é impossível de se seguir, tá? É muito bom que você tivesse o apoio de alguém na sua família pra poder começar a fazer essa dieta. Eu e meu esposo, a gente começou junto e isso foi muito bom pra gente, porque, né, um dando força pro outro, a gente pesa junto, a gente fazia atividade física junto, que esses dias a gente não tá fazendo, mas fazia atividade física junto. Isso ajudou demais na dieta. Tanto eu ajudei ele, como ele me ajudou. E foi muito bom até pro nosso relacionamento. Foi muito bom mesmo, assim. Eu queria até que ele gravasse comigo, mas ele tem vergonha, né? Ele tem vergonha de até ativar foto. Mas eu queria que ele gravasse, ele deve estar assistindo esse vídeo, porque ele é inscrito aqui no canal, né? Mas ele correu da raia, vou falar assim. Então, gente, vamos lá. A dieta do Khan é uma dieta, basicamente, assim, a base de proteínas, né? Então, ela é feita de quatro fases. Tem a fase de ataque, que você vai entrar lá no site da dieta do Khan. Eu vou explicar bem detalhado, tá, gente? O vídeo vai ficar longo, mas eu preciso explicar, porque tem muita gente que tem dúvida. Você vai lá no site, digita lá no Google, site dieta do Khan. Você vai lá, vai colocar seu peso, você vai colocar sua estrutura óssea, você vai medir o seu pulso. Eu tenho o pulso bem fininho, bem magrelinho, mesmo quando eu tava gordinha, né? Meu rosto é cheio, mas o meu pulso é pequenininho, é fininho. Você vai lá e coloca uma série, responde um questionário mesmo. Eles vão te dar, mais ou menos, o tempo que você vai ficar em cada fase da dieta, o quanto você tem que emagrecer. É uma ajuda muito boa do site. Eu aconselho a comprar o livro, tá? Eu comprei o livro da escada nutricional, não foi a dieta que eu comecei, né? Eu comecei a dieta do livro, eu não consigo emagrecer. Mas eu preferi comprar a escada nutricional, porque a minha intenção era mudar pra escada depois. Então, você calculando a fase de ataque que você vai ter que fazer, eu fiz 3 dias de fase de ataque, porque eu queria perder de 7 a 9 quilos. Se você quer perder mais de 10 quilos, é 5 dias de fase de ataque. Se você quer perder mais de 20, 30 quilos, são 7 dias, 10 dias. O máximo que você pode fazer é 10 dias de fase de ataque. Não pode fazer mais do que isso. Ah, mas o que é a fase de ataque? A fase de ataque, você vai consumir só proteínas. Então, você vai poder comer ovos, você vai poder comer presunto magro, requeijão light, light não, zero, tá? O requeijão tem que ser zero. Mussarela light, você vai poder usar os seus laticínios, né? E vai poder consumir carnes magras. Não pode carne de porco, não pode... No livro fala vitela, mas pra nós aqui que é do Brasil mesmo, como a gente costuma consumir mesmo a carne de boi, de frango, de porco, você pode consumir a de boi, carnes magras e a de frango. Não pode consumir a asa da galinha, tá? Do frango, porque não pode consumir a pele. Tem que tirar a pele do frango e na asa, ponto da asa, é muito difícil de tirar a pele. Então, é isso. Queijos, você pode comer queijos, o mínimo de gordura possível. E é isso, a fase de ataque. O suco light ajuda muita gente nessa fase. A Coca-Cola zero também pode ser consumida. Gelatina zero, tudo zero, tá? Não é light, é zero. Então, nessa fase de ataque, você pode consumir esses alimentos. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma, acho que não. Então, peixe, atum, você pode comprar aquela latinha de atum que é em água, né? Que ela não é em óleo, ela é ao natural, ela não pode ser conservada em óleo, em molho, nada disso. Tempero, você pode usar o sal, pouca quantidade, o alho e o tempero zero também. Tem aqueles, parece Sazon que fala, não sei bem se é isso, mas é zero também. Então, é isso que você pode consumir na fase de ataque. O que eu senti na fase de ataque? Na fase de ataque, os dois primeiros dias foram os piores pra mim. Eu senti dor de cabeça, eu senti fraqueza, parecia que eu não ia aguentar. Mas eu persisti, eu não chopei nenhuma bala, nem experimentar a comida que eu tava fazendo com os meus filhos, eu não experimentava, né? Eu não provava. Eu seguia a risca a fase de ataque. Então, de manhã eu comia presunto, comia omelete, e fui me virando assim. Comia frango no almoço, à noite eu comia o atum, e fui me virando desse jeito. Quando chegou na fase, aí eu passei pra fase cruzeiro, né? Eu perdi só um quilo e meio na fase de ataque, eu acho. Então, é o que o site tinha calculado que eu perderia mesmo, então eu fui pra fase cruzeiro. Chegando na fase cruzeiro, você vai fazer o seguinte. É um dia de proteína pura, que a gente fala PP, né? Que é as proteínas da fase de ataque. Um dia de proteína pura, e no outro dia você pode comer legumes e verduras. Mas não pode batata, não pode... A cenoura, a beterraba, é muito pouco, não pode em grande quantidade. O restante que é couve, as verduras alface, eu comi muita abobrinha, muita berinjela, sim, várias verduras e legumes, menos batata. Você pode consumir essas verduras e aí consome a carne e as verduras, que é o dia de PL que a gente fala. Então, é um dia proteína pura, um dia de PL, que é proteínas, legumes e verduras. Aí, o site vai ter calculado pra você lá quanto tempo na fase de cruzeiro. Eu fiquei na fase de cruzeiro mais ou menos um mês, porque eu cheguei nos 66 quilos. Eu falei assim, ah, não, vou mudar pra escada nutricional, porque aí eu vou poder ter o domingo de gala, né? Pra poder fazer uma comida especial. Então, eu resolvi mudar pra escada nutricional. Então, aí você vai estar me perguntando assim, mas você tava na tradicional, mudou pra escada? E as outras duas fases que faltavam, né? Que é a consolidação e a estabilização. A consolidação e a estabilização é a mesma pra dieta tradicional e pra dieta da escada nutricional. Então, agora eu tô na consolidação. A escada nutricional é assim, né? Na segunda, você faz a fase de ataque, que é só proteína pura. Na terça, você come proteínas e legumes, né? Faz a fase de PL. Na quarta, você acrescenta uma fruta, né? Então, você come tudo da segunda, da terça e na quarta, você pode comer uma fruta. Exceto banana, uva, cereja, assim, tá? Então, você pode comer as outras frutas. Na quinta, você acrescenta duas fatias de pão integral. Na sexta, você acrescenta o queijo, né? O queijo, pode ser queijo até os 50% de gordura. No sábado, você acrescenta feculentos, tá? Que é 200 gramas de macarrão cozido. Eu comia um pouquinho de angu. Essas feculentos, tá? Feijão. E no domingo, você tem direito a uma refeição de gala. É uma refeição de gala. Não é um dia de gala. É só uma refeição. Você escolhe o almoço ou a janta. Eu sempre escolhi o almoço. Então, você tem direito a comer e comer sobremesa. E você come o que você quiser. Sem repetir. Vai lá, coloca, come e não repete, tá? Então, eu fiquei nessa fase de... Eu tinha dado uma estabilizada aí nos 67 quilos quando eu mudei da fase tradicional pra escada nutricional. Eu dei uma estabilizada, eu fiquei... Tava com 67 quilos. E quando eu fui pra escada nutricional, eu voltei a perder de novo. Voltei a emagrecer. Então, se for contar aí, mais ou menos, deu um quilo e pouquinho por semana que eu perdi. E agora, na fase de consolidação, o que eu tô comendo? Eu posso... Eu tenho que fazer um dia de proteína pura, né? Eu faço, geralmente, na quinta-feira. E aí, no domingo, eu tenho o jantar de gala, né? O almoço de gala, no caso. Eu tô comendo as fatias de pão integral, com presunto, mussarela. Vou falar pra vocês, assim, que eu não sigo a risca a fase de consolidação. Eu não posso mentir aqui, eu tenho que falar o que eu tô fazendo. Eu não tô seguindo muito a risca. Eu segui até a fase de consolidação, eu segui a risca. Chegou na fase de consolidação, eu, às vezes, igual hoje mesmo. Hoje, eu comi... Na janta, eu fiz uma sopa com macarrão, com legumes, com feijão, e eu comi. Mas amanhã, eu já compenso fazendo um esponel do almoço só proteína. Vou compensando assim. Então, na fase de consolidação, ela é dividida em duas partes. Pra cada quilo que você perdeu... Aí, você me pergunta assim, mas quando que eu vou pra fase de consolidação? Quando você atingiu o peso que você quer. Então, nessa fase, pra cada quilo que você perdeu, você vai fazer dez dias de consolidação, tá? Perdi dois quilos, então, eu vou fazer vinte dias de consolidação. Dez dias, eu vou comer uma porção de fruta por dia, duas fatias de pão integral, uma parte de feculentos, né? Uma porção de feculentos. E quando for pra mim fazer os outros dez dias, né? Vamos supor, eu tô colocando dois quilos aqui pra ficar fácil você entender, tá? Você vai dividir a quantidade de dias de consolidação em duas partes. Ao meio, certo? Então, na primeira fase, é uma porção do que tá liberado pra você comer. E na segunda fase, você vai poder comer duas porções. Então, ao invés de comer duas fatias de pão, eu vou comer quatro, né? Eu posso comer duas de manhã, duas à tarde. A fruta, eu vou poder comer duas, né? No dia, e continuar fazendo um dia de proteína pura. A fase de estabilização é, dependendo assim, se você perdeu mais de sete quilos, por exemplo, é pra sua vida inteira, tá? O doutor Dukan aconselha a gente fazer sempre essa estabilização pra gente não voltar a engordar. Então, você vai, né, toda quinta-feira, a quinta proteica, toda quinta-feira você vai comer só proteína. E vai, o farelo de aveia, gente, que eu esqueci de falar, desde o início, é o farelo de aveia, duas colheres de farelo de aveia, que você tem que consumir na fase cruzeiro. Na fase de ataque é uma ou uma e meia, não lembro direito, mas você tem que comer o farelo de aveia. Então, pro resto da vida, né, na fase de estabilização, ela é eterna, né? Você vai comer o farelo de aveia, duas colheres de farelo de aveia por dia. Vai fazer a quinta proteica, que é toda quinta-feira, pro resto da sua vida, você vai comer só proteína, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ele coloca a quinta-feira, porque é pra equilibrar a semana. Mas você pode escolher o melhor dia pra você. E na... E exercício físico, pelo menos 20 minutos de caminhada aí, ou pelo menos substituir, ele fala que se você for num lugar que tem elevador e tem escada, vá sempre pela escada. Vai na padaria, vá sempre a pé, não vai de carro. Então, procura sempre procurar se exercitar mesmo, se você não for fazer os 20 minutos de caminhada. O exercício físico nessa dieta, ele é essencial. Eu no começo eu fazia, agora eu tô parada, mas eu continuo emagrecendo. Então, mas eu quero voltar a fazer exercício físico, assim, caminhada, porque eu não gosto de academia. Se bem que quando a gente perde muito peso, a gente fica flácida, né? Então, a gente tem que fazer um exercício físico. Mas eu quero ainda colocar essa meta, assim como eu coloquei de que eu queria emagrecer, de começar a fazer uma academia, né? O meu pesador detestar, mas eu vou precisar fazer. Então, é isso. O meu marido, ele perdeu, ele tava com quase 88 quilos, agora ele tá com 73. Ele perdeu muito peso. A gente, todas as roupas, a gente tá larga, a calça dele, nem cinto tá segurando mais, porque o furo do cinto vai ter que fazer outro furo, né? Que benção que é isso, né, gente? A gente emagrecer. É uma dieta difícil. Ela é rigorosa, mas vale muito a pena, porque ela não é que você fica com fome. Essa dieta, você não fica com fome em momento nenhum, porque os permitidos que você pode comer, você pode comer o quanto quiser. Tem os tolerados, o amido a partir da fase cruzeiro, você pode fazer um pão com a manzina. Eu faço chocolate quente, que eu já acho que... Vou deixar a receita aqui, que eu já mostrei aqui no canal. Chocolate quente ajuda bastante. Então, assim, é uma dieta que não te deixa com fome, mas no começo você sente muita falta do pãozinho, do arroz. Eu agora não sinto falta mais disso. Pãozinho pra mim de sal, que era a minha paixão. Eu já não ligo mais. Eu como integral, amo integral agora. Então, assim, são mudanças na vida da gente que vão acontecendo aos poucos. Essa dieta, ela é como se fosse uma reeducação. Ela vai acrescentando as coisas aos poucos. E mesmo no almoço de gala que a gente tem, eu não consigo comer mais a quantidade que eu comia doce. Porque tem um dia que eu saí, eu fiquei com muita vontade de comer chocolate, porque já tinha dois meses que eu não comia. E eu comprei aquele... um chocolate soufflé. Ai, eu não lembro o nome dele direito. Mas eu comprei e eu comi, parece que eu tava comendo uma coisa muito doce, né? Porque eu tomando adoçante já há dois meses. Mas a autoestima da gente melhora demais. Eu tô me sentindo muito bem, muito mais disposta. Então, se você tem vontade de perder peso, se você quer uma dieta que realmente funciona, pode fazer a Dukan, porque ela dá certo. Se você fizer certinho, não jacar, né? Como a gente fala. Ela dá certo sim. Ela deu pra mim, deu certo pro meu marido. E eu tô muito satisfeita com ela. E eu não tenho ganhado peso. Assim, às vezes quando tá pra minha situação vinho, eu fico assim, né? Às vezes eu ganho meio quilo, mas no outro dia já elimino. Então, assim, é uma dieta que eu tô amando, né? Eu quero tentar levar a Dukan. Tentar não. Vou levar a Dukan pela minha vida toda. Assim, eu espero. E é uma dieta muito boa. Eu aconselho você aí que não consegue emagrecer de forma nenhuma, fazer a dieta Dukan. Porque realmente essa dieta funciona. Quando eu mesmo, meu esposo, a gente começou a fazer essa dieta, até meu filho falou pra gente assim, ih, não vai durar um mês, não vai durar uma semana. Daqui a pouco vocês já estão largando a dieta de lá. E não, a gente tem persistido. E cada quilo a menos na balança pra gente é uma vitória. A gente comemora. Ele fica me perguntando o que que eu comi. Eu fico perguntando o que ele comeu. E eu preparo a marmitinha dele pra levar pro serviço. Porque ele não quer comer a comida de lá. Ele quer comer o que eu separo pra ele. Isso foi muito gostoso. Muito bom pra gente. Então, eu aconselho você aí a pegar alguém como parceiro aí pra poder fazer essa dieta. E força de vontade que você consegue, tá? De tudo depende de você. Não depende de ninguém. Só de você, tá? Da sua força de vontade. Então, espero que essa resumida aí da dieta. Mas é imprescindível que você leia o livro, tá? A dieta, o livro Eu Não Consigo Emagrecer. Ou a escada nutricional. Que você melhor se adequar, né? Se você achar que a dieta tradicional é muito rigorosa, faça a escada nutricional, que ela é um pouco mais leve. Mas ela é pra quem quer perder de 5 a 15 quilos. Então, se você tem um peso muito grande pra perder, faça a tradicional, que vale a pena, tá? Vale muito a pena. E você consegue. Faça que você consegue. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal. Clique em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau.